Graças ao bom Deus! Estamos de volta com mais um H11. Que bênção contar com você logo aí, ó, acompanhando o H11. Deus está aqui, Deus está aí. A tecnologia tem trazido para nós tantas coisas interessantes, né? Eu lembro que, há um tempo atrás, a gente precisava comprar um mapa para entrar em qualquer cidade, porque você não tinha como se guiar para atravessar São Paulo, né? Quem está me assistindo em São Paulo e que conhece São Paulo vai achar até engraçado, mas para a gente, no meu caso aqui do Sul, atravessar São Paulo para ir para qualquer outro lugar dirigindo, isso era uma coisa terrível, anos atrás, porque a gente precisava de um mapa, você tinha que comprar um mapa, ou enfim, era simplesmente um absurdo. E fiz isso algumas vezes atravessando São Paulo para ir ao Vale do Paraíba, enfim. Mas era difícil demais. Mas tudo mudou agora, tudo mudou. Somos guiados pelo GPS. Que maravilha, né? Você coloca o endereço aí no seu GPS no celular e vai, atravessa qualquer cidade e encontra qualquer endereço. É claro, às vezes tem os seus probleminhas. E que bom que tem os probleminhas. Por que, Edson Bruno? Porque mostra como a tecnologia é falível. Mas é interessante, a gente pode contar com o GPS que já estava em ação há muitos anos, até que eu e você, até que nós recebemos o GPS disponível para a gente, mas a aviação já usava o GPS há muito tempo. Este guia tão prático. E a palavra de Deus, o que ela é para nós? O que o Espírito Santo é para nós? Eu gosto dessa palavra de Romanos 8, verso 14. Você já leu? Isso aqui é um daqueles textos que você deve sublinhar na sua Bíblia, se você gosta disso. E memorizar, memorize esse texto, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que o Espírito Santo precisa ser exatamente o ponto central da nossa jornada aqui nessa terra. Nós precisamos do Espírito Santo como guia da nossa vida. E esse reconhecimento traz facilidade para a nossa jornada terrena. Muitas pessoas não conseguem ter esta facilidade na jornada terrena. Em tudo e para tudo encontram dificuldades. Desesperam-se, inclusive, porque esquecem dessa verdade maravilhosa. O Espírito Santo de Deus está à nossa disposição para nos orientar, para nos guiar. É o Espírito Santo que sopra em nós detalhes de nossa vida. Ei, não vai dar certo isso aí. Não faça isso. Não faça essa mudança. Não vai funcionar. É o Espírito Santo que quer nos guiar, orientar para que a gente seja vencedor na vida. E olha só, gente, isso aqui não é uma palavra barata do Edson Bruno, que faz vídeos. Não. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é uma garantia de Deus. Eu não estou garantindo nada. Nada. Eu estou aqui, como você, mas claro, atendendo a um chamado. Eu sou humano. Um pequeno cabelinho, um cílio, entrou no meu olho, mas eu não vi, não. Ele furou e entrou. Algumas semanas atrás. Isso foi terrível. Eu passei dias em uma situação terrível. E fui ao médico. E o médico, com aqueles equipamentos, aquelas luzes, começou a olhar. E disse, é, tem aqui algo. Tem algo, ele disse. Tem algo aqui. É uma espécie de um cálculo. Alguma coisa aqui. E ele olhou com bastante cuidado e disse, espera aí. Tem um fiozinho aqui. De cílio, um cabelo. Ele entrou aqui. Vamos tirá-lo. Eu nunca vi isso, disse o doutor. E tirou aquilo. Eu disse, o senhor tirou com a mão a minha dor. Ele disse, opa, não, não. Foi com a pinça. Aliviou completamente. Imagine só. Nós somos humanos. Nós sentimos dores. Nós somos falhos. Mas a palavra de Deus não falha jamais. A palavra de Deus é perfeitíssima. E ele diz, olha. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos. Se você tem esse sentimento de querer ser guiado. Orientado pelo Espírito de Deus. Acredite. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. E reconheça essa necessidade. De dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Busque isso. Como é do São Bruno. É só buscar. É só orar desta forma mesmo, senhor. Eu quero que teu Espírito guie meus passos. Eu quero depender do teu Espírito. Oh, senhor. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito. Dê-me, senhor, um ouvido sensível. Para que eu possa ouvir a tua voz. A voz do teu Espírito Santo. Para que eu possa ser guiado nesta terra. Para viver uma vida boa. Uma vida agradável. É isso que o Senhor tem para nós. Que bênção, né? Ah, meu Pai amado. Obrigado, senhor, pela vida de todos que me acompanham. Seja a fortaleza daqueles que estão sofrendo. Seja o bálsamo para a ferida aberta, senhor, desta querida, deste querido que me ouve agora. Seja o conforto para esse que perdeu, mente querida. Coração está abatido. Seja o conforto, oh, doce Espírito Santo. Conforta. Obrigado, senhor. Tu és nosso guia. Amém. Não tem mais nada para hoje. Acabou. Até amanhã.